Música Olá! Buen, talos aí na vida de vocês! Meu nome é Josilma Salviani e nossa série de hoje Fisiognomonia, vamos falar sobre o Palácio dos Filhos. E onde fica isso Josilma? Fica bem aqui, ó, abaixo dos olhos. Nessa região aqui é do casamento e aqui é dos filhos. Se você tiver uma, né, aqui essa região brilhante, harmoniosa, isso significa que você tem bons relacionamentos com seus filhos ou que é fértil. Aqui também mostra a fertilidade, tá? Se a região estiver escura, né, empaposada, esse tipo de coisa, pode ser que você tenha problemas de relacionamento com os filhos. Sinais, por exemplo, nessas regiões, pode indicar falta de filhos ou perda deles. Por exemplo, eu tenho três filhas e engravidei novamente e tive um aborto espontâneo. Em seguida, me surgiu um sinal bem aqui. E isso é a perda de um filho. Ou seja, lado esquerdo, um menino. Lado direito, se fosse, seria menino. Então, com certeza, eu perdi um menino, tá? Não vai dar pra ver porque eu sou de maquiagem, né, tô com base, então não vai dar pra mostrar. Mas aparece um sinal bem nitidamente aqui neste palácio, por incrível que pareça. E aí eu tive certeza que é um menino, inclusive até o batizei, né, deu um nomezinho pra ele. Região acinzentada aqui, ou empapuzada, significa que você terá poucos filhos e eles serão problemáticos. Eles te trarão muitos problemas, né? Então vai ser uma família aí meio desorganizada. Precisa ser atrapalhado isso aí. Linhas cruzadas nessas regiões significam que os filhos podem sair cedo de casa e você poderá até perder o contato com eles. Então isso é uma previsão, gente. Você pode aí modificar, sei lá, melhorando aí o seu relacionamento familiar com os seus filhos. Mas tem uma outra interpretação também. Se por acaso você tiver tons muito escuros aqui, ou veias salientares nesta parte onde fica o palácio, significa uma vida muito porquida e agitada, onde você se doa muito pra sociedade e é necessário dormir mais, ter mais horas de sono. Prestando atenção nesses detalhes, né, no seu rosto, você pode verificar melhor aí o seu relacionamento familiar ou como está ou como poderá ficar. Principalmente com os seus filhos, se você tá dando a devida atenção ou o devido cuidado, preparando eles realmente pra vida e fazendo com que vocês tenham harmonia. O que é harmonia? Mesmo que eles saiam de casa, é que eles não tenham contato com você. Mesmo que eles vivam constantemente com você, mas que estejam em harmonia. Não adianta eu estar com os meus filhos dentro de casa e estar em uma guerra infinita. Ou eles estão longe e eu perdi o contato. Então tem que ser trabalhado isso, tem que ser visto, né, dessas coisas justamente nesses palácios. Isso é bom observar. Primeiro na gente, depois nos demais, pra gente poder observar e analisar melhor as pessoas. Se é que você está fazendo pra analisar outras pessoas. Ou mesmo conhecer melhor, né, assim. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.